Oi gente, eu sou o Rafa, esse é o meu canal de resenha e DNA dos livros. E no vídeo de hoje, quarta-feira, dia de resenha de livro nacional. O livro da vez é O Galinheiro, do autor Maurício Lopes. Aqui a gente vai conhecer uma família, o Francisco, a Neide, a Francineide e o Nuno. Desde muito tempo a família da Neide tem uma tradição que ela trouxe junto com ela. E a família dela pratica até hoje. Toda noite de sexta-feira santa, eles roubam um galinheiro. E dessa vez o galinheiro escolhido é o galinheiro da casa do prefeito. Só que tem um motivo muito importante para essa escolha. O Francisco e a Neide têm certeza que a filha deles, a Rita, que faz seis meses que está desaparecida, está ali escondida. E é isso que a gente acompanha no livro, a aventura deles no roubo do galinheiro, na casa do prefeito, e ver se a Rita realmente está ali. O livro vai ter três partes. Nessa primeira parte a gente acompanha ali essa aventura deles para roubar uma galinha ali da casa do prefeito. E é quando eles descobrem que tem algo muito estranho ali naquela casa. Na segunda parte a gente vai entender que negócio estranho é esse. A gente vai até o passado para entender tudo o que acontece ali naquela casa. E na terceira parte a gente volta ao presente, no momento em que a família está ali na casa. E a gente vai entender as consequências dessa descoberta. Tudo o que vai acontecer depois. Que ficam sabendo realmente tudo o que se passa ali dentro. Eu gostei do livro, confesso que eu gostei sim. Quando eu li a sinopse eu achei que ia ser um terror, que ia ter alguma coisa sobrenatural ali, tipo espírito, fantasma. Mas não, não era isso. Que bom. Não tem nada disso. Mas é um terror sim pelo que acontece ali dentro da casa. Confesso que me deu raiva à medida que eu fui descobrindo tudo o que acontecia ali, ali na segunda parte do passado, quando a gente entende tudo o que acontece. Foi me dando muita raiva dos personagens envolvidos. Uma revolta muito grande. Tanto que ali na terceira parte eu concordei bastante com o que aconteceu, com as consequências ali daquela descoberta. Gostei muito como a história foi sendo contada. O suspense fica lá em cima o tempo inteiro. Porque a família acaba correndo vários perigos enquanto está ali. Vai roubar a galinha. Vai descobrir o que aconteceu. Tudo que eles passam ali durante a estadia deles na casa. Então o suspense é muito bom. Gostei dos personagens também. Achei que foram personagens muito bem criados. A ambientação é muito boa também. É numa cidadezinha ali do interior. Ele consegue mostrar ali os costumes da cidadezinha. E junto, né? Colocar todo o terror da obra junto com esses costumes. Então enfim. Achei que realmente foi um livro que valeu sim muita pena a leitura. Eu achei que era uma coisa, quando eu li, era outra. E uma outra coisa muito, muito, muito boa. Realmente fica aqui a recomendação de leitura de O Galinho. Dito isso, muito obrigado por estar aqui. Deixe seu like, seu comentário. Se está aqui pela primeira vez, se inscreve, ativa o sininho. Tudo isso me ajuda bastante. Muito obrigado. Tchau. Tchau.